Paulo, bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes. Pois é, Paulo, nós já tivemos esse mês uma temperatura em torno de 10,6 graus. Já também tivemos 33,6 graus. Quer dizer, o outubro sempre foi assim, né? É uma passagem aí da inverno, primavera, ele oscila bastante. Agora, o pessoal que estava colhendo trigo, em torno de 67%, 70% já colhido. Aquelas áreas mais baixas, mais úmidas, estavam tendo dificuldade com a sequência de dias de chuva. Então, essa semana vai ser uma semana para terminar o trigo. E sim, aí, der continuidade aí do milho, já iniciando soja, né? Precoce. Precisamos aí uns dias bonitos aí, de tempo bom. Mas, Paulo, a outra dificuldade dos produtores, como informação, assim, conjuntural, é o preço dos fertilizantes, Paulo. Todos eles subiram mais que 100%, agora, nesses últimos períodos aí. Eu fui atrás da informação e disseram que o câmbio do dólar, né? Pela desvalorização do nosso real, o aumento do frete internacional, escassez da matéria-prima, falta de navios, tudo está ajudando a fazer com que os fertilizantes estejam mais caros. O cloreto de potássio, Paulo, que subiu mais de 140%, o maior fornecedor é a Bela Rússia, que é um desses países que ficaram independentes da Rússia. Em termos de fosfato, o maior produtor é a China. Os maiores locais de concentração de fosfato, Síria e Argélia. E o maior exportador é o Marrocos, e está tendo essas dificuldades também. E em termos de ureia, o Brasil, em 2019, parou de produzir ureia. Nós tínhamos três fábricas, todas elas vinculadas à Petrobras. E hoje a ureia, a China, em primeiro lugar, disparado, o maior fornecedor, Rússia e Índia. E aqui no Brasil, vamos dizer assim, a Petrobras arrendou a unidade de Camaçari, na Bahia, que tem capacidade de 1.300 toneladas a dia. E em Sergipe, 650 mil toneladas a anos, uma empresa, a Unigel, também arrendou, e é feita a partir do gás natural. E há ainda uma unidade no Paraná, em Araucária, que faz a ureia a partir do resíduo asfáltico, mas está parada no momento. Então, nós dependemos do mercado internacional, e não se vê aí condições de baixa preço nos fertilizantes. Isso não é coisa de Brasil, isso é coisa internacional. Então, vamos ter dificuldade aí de manter um custo de produção mais baixo, né? E nós estamos reclamando aqui com toda a justiça dos preços altos de alimentos, mas não promete muita coisa para 2021, 2022. O Paulo hoje inicia o 15º Fórum Tecnológico do Leite, já tradicional, do Colégio Teutônio, onde ele traz colaboradores, traz pessoas a apresentarem tecnologias, informações novas, e lógico, né, produtores que têm interesse. Eu não sei se dá para comparar, mas até a década de 70, a nossa produção leiteira tinha poucas regras sanitárias, pois era meio livre, né? E também era um leite sem muita segurança para o consumidor. O tempo do leite cru, dos leiteiros, do recolhimento do leite em tarro, caminhão com aquela loninha, né, estrada de chão, poeira. Então, tinha uma série de coisas na época que, vamos dizer assim, deixava a situação um pouco frágil. Já na partir da década de 80, começou a ter a maior participação do Estado, com formação de preços, exigências sanitárias, aprimoramento técnico, tempo em que, por exemplo, começou a funcionar a Corlac, né, que entrou aí, que funcionou da década de, final de década de 70 até 1993. Então, houve uma melhoria no aspecto, vamos dizer assim, tecnológico no leite. E a partir, sim, de 1990, que houve uma formação mais profissional, comercial, da produção leiteira, e das empresas. E o Brasil dá um salto aí, hoje está entre os cinco maiores produtores de leite mundial. Claro, com isso, houve uma série de modificações na cadeia produtiva, e ficaram, sim, muito produtores fora do processo. Alguns ainda, dos bem pequenos, conseguem levar para alguma laticínio de agricultura familiar. Mas as grandes laticínios já afastaram recolher leite com pequenas quantidades. E inserido nesse contexto todo, aí do Vale do Itacoari, que hoje é o segundo maior, maior região produtora de leite no Estado, perde para aquela região de Santa Rosa lá, e trouxeram, mais uma vez, o Fórum Tecnológico do Leite para a comunidade. Então, inicia hoje, dia 19, e vai até 21 de outubro. E, mais uma vez, será online, por condições aí da pandemia. E quem quiser acompanhar, entra no Facebook, Colégio Teutônia. Interessante, Paulo, ele será sempre às 20 horas, às 8 horas da noite. Então, depois que o produtor já fez o seu trabalho durante o dia, tomou o seu banho, está descansado, ele pode ir lá ligar, entrar no Facebook, e, vamos dizer assim, bem acomodado, assistir a programação. Para hoje, dia 19, vai se falar lá a reprodução em intervalos de parto, e será apresentado por produtores. Roberto Eric, de Baratá, e Armando Roden, de Tupandi. Amanhã, dia 20, também às 20 horas, qual é o melhor sistema de produção? O freestyle, será apresentado pela Granja Lenhardt, de Estrela, o leite A, lá de Estrela. Compost Bar, bem-estar animal, será apresentado pela Fazenda Frey, de Venan Soares. E o sistema misto, por João Domingos Martins, também de Venan Soares. São produtores, fazendo o seu depoimento. E, no dia 21, às 20 horas, como gerenciar a propriedade, em termos de pessoas e dinheiro. Será apresentada pela família Spandell, de Teutônia, e a tomada de decisões, por Arthur Ziglioli, de Dois Lajados. Então, é uma programação, assim, bem interessante. e tem profissionais que vão coordenar esse trabalho. E os produtores apresentando, foram gravadas, na propriedade, apresentando o seu trabalho. É muito interessante isso aí. Então, o pessoal que é ligado ao leite, fica aí o convite de participar. Em Casa, Facebook, Colégio de Teutônia. E são exemplos bem próximos, e bastante realistas. Sim, do nosso tamanho, como eu digo. São pessoas que fizeram isso dentro da agricultura familiar, pequena propriedade. Então, aí, vamos dizer assim, se dando bem dentro dessa difícil cadeia leiteira. É uma briga muito feia. E não é de agora, não é de agora. Com o leite. Em termos de eventos, o 15º Fórum, e o abraço hoje, Paulo, vai aqui para Lajado, para Goamventos, por Leonardo de Bauer, a Eliane e o Rodrigo. Ele é conhecido como Pila. Imposto das Antas, para Dirce Beatriz Krause, corte, está de aniversário, um grande abraço a Dirce. E em progresso, para o apicultor, o Vanderlei, Simone e Vobeto, que também está de aniversário. Grande abraço a eles. Está certo. Nilo, cortei sempre as terças, agora cinco e vinte e cinco, temperatura treze, treze graus com sete décimos. Estamos com o tempo firme, bancos de serração. E a tendência é uma semana, de tempo seco e sol, aqui na nossa região. Agora as informações da polícia, destaques com Márcio Steiner. Isso mesmo, Nícolas, a gente traz como destaque a situação da adolescente, a adolescente Sara Oliveira Miller, quatorze anos, que estava desaparecida desde o início da madrugada de domingo, foi encontrada pelo seu pai por volta das treze e meia da tarde de ontem. A menina estava bem e sem ferimentos. O local do encontro não foi informado. A polícia e familiares da jovem, moradora de Venâncio Ares, estavam então à sua procura desde a tarde do domingo. O caso de desaparecimento chegou a ser registrado na delegacia de polícia de pronto atendimento de Venâncio Ares. Então, na tarde de ontem, o pai encontrou esta moça de catorze anos de idade e estava tudo bem com ela, sem ferimentos, sem qualquer problema. Então, um fato registrado também na Polícia Civil. Cinco e vinte e seis. Temperatura treze graus com sete décimos. Pois com a inflação em aceleração nos últimos meses, além da alta nos custos de habitação e de transporte, as famílias também aqui no Rio Grande do Sul estão enfrentando a pressão no preço dos alimentos. não é só no estado gaúcho, isso está acontecendo em praticamente em todo o país. As carnes, incluindo cortes bovinos e de porco e o feijão preto, estão entre os dez alimentos com maior variação na inflação aqui no estado. Isto no acumulado do ano. Os dois itens, a carne de res, a carne de porco e o feijão, ocupam um lugar tradicional na mesa dos brasileiros. A carne subiu treze vírgula nove por cento no ano e o feijão preto catorze vírgula oito por cento. Ainda estão acima do índice geral do IPCA do acumulado do ano. No âmbito das carnes, no âmbito das carnes, há a questão da carne vermelha, os cortes bovinos apresentam as maiores elevações. Economistas da Fundação Getúlio Vargas informam que a crise hídrica, o câmbio e o volume de exportações ajudam a explicar a alta de preço nestes itens. No caso da carne, economistas afirmam que o período mais seco do clima no país afeta a pastagem do gado, o que encarece os custos de produção. Isto é repassado para o consumidor. Não tem nada a ver essa explicação. A desvalorização do real também tem participação neste cenário da carne mais cara, segundo o economista. Pelo visto, ele nunca grameou para dar esta explicação. A carne está mais cara porque nós estamos exportando praticamente toda a carne de primeira, boa parte da carne de segunda está sendo exportada, sendo exportada, valoriza o produto do mercado externo, falta o produto do mercado interno, sobe o preço, porque se o consumidor interno não quiser, a carne é exportada, é por isso que a carne está custando mais cara, pela ganância dos frigoríficos. Não tem nada a ver com a crise hídrica, com a falta de pasto. Conversa de economista dentro de quatro paredes. Segundo os entendidos na questão do feijão preto, o país geralmente não importa este item e consome tudo o que produz. Com a demanda pelo produto, como esta demanda pelo produto é próxima da oferta, o consumo é próximo da oferta, qualquer quebra em uma das três safras acaba impactando no preço. Neste sentido, a crise hídrica, crise hídrica, é falta de chuva de uma maneira geral no país, também estaria tendo efeito no valor do feijão. A Conave não adota mais o sistema de estoque regulador para produtos estratégicos, como é o feijão, por exemplo, e por isso somos altamente dependentes da oferta e da produção das três safras. No passado, o governo tinha um estoque regulador para abastecer o mercado quando faltava para tentar segurar o preço, mas esta política caiu de alguns anos para cá e ficamos dependente da lei da oferta e da procura, no caso do feijão. Ainda com relação à conjuntura econômica, a economista Ana Paula Vescovi, ela afirma que o Brasil deve ter juro alto por mais tempo e crescimento pior em dois mil e vinte e três. A economista afirma não ver condições políticas para se aprovar reformas econômicas que o país precisa. economista chefe do Banco Santander, Ana Paula Vescovi, disse que os ventos favoráveis da economia mundial mudaram de direção após uma acumulação recente de choques que jogaram para baixo as expectativas de crescimento e trazem mais riscos inflacionários. Ex-secretária do Tesouro Nacional do governo Michel Temer, Vescovi diz que o Brasil deve conviver com uma taxa de juros elevada por mais tempo o que leva a uma desaceleração de crescimento em dois mil e vinte e dois e a um desempenho ainda pior em dois mil e vinte e três. Em entrevista afirma não ver condições políticas para aprovar até as eleições as reformas econômicas que o país precisa e diz ainda que um cenário com candidaturas que sinalizem o abandono do teto de gastos e da responsabilidade fiscal seria bastante estressante para a economia no ano que vem. Cinco e trinta e um temperatura treze graus sete décimos registros de falecimentos familiares de Alessio Franciose com pesar participam seu falecimento ocorrido aos setenta e sete anos. O velório a partir das seis e trinta na Capela Mortuária São Carlos em Palmas Arroio do Meio sepultamento às dez e trinta cemitério católico de Palmas Arroio do Meio noticiamos o falecimento em nome do pai Alfredo Antônio em memória da mãe Olga Ana em memória irmãos Pascoal em memória Tercilo em memória Idalina L Sabino em memória Ortenila Martio prima Idalina Ângela Cramp e demais familiares o falecimento de Alessio Franciosa ocorrido aos setenta e sete anos O velório a partir das seis e trinta na Capela Mortuária São Carlos em Palmas Arroio do Meio sepultamento dez e trinta cemitério católico de Palmas Arroio do Meio Passamento de Ilvo Pot sessenta e cinco anos no velório Capela Mortuária da linha Ernesto Alves Arroio da Seca Baixa imigrante a partir das onze da manhã sepultamento previsto para as quinze horas cemitério nesta mesma localidade linha Ernesto Alves Arroio da Seca Baixa imigrante noticiamos o falecimento de Ilvo Pot sessenta e cinco anos velório Capela Mortuária da linha Ernesto Alves Arroio da Seca Baixa a partir das onze da manhã sepultamento às quinze horas cemitério da localidade de linha Ernesto Alves Arroio da Seca Baixa imigrante você conhece os planos do Diersman assistência familiar com um pequeno investimento mensal você tem acesso a inúmeros benefícios e diversos parceiros com tabela de preços diferenciada além do serviço funerário com atendimento humanizado e acolhedor você tem a oportunidade de contratar o plano de cremação os nossos planos podem atender titular cônjuge filhos solteiros pai, mãe sogro e sogra com apenas uma mensalidade ligue 3712 1310 cuidar e proteger a quem você ama este é o propósito do Diersman como anda a saúde dos seus rins desconforto nas costas na bexiga ardência ao urinar diminuição na quantidade da urina ou precisa ir toda hora ao banheiro preste atenção isto pode ser sinais de problemas renais ou infecção urinária repigol duas vezes ao dia vai lhe trazer uma vida melhor repigol você encontra nas melhores farmácias 5 e 34 13 graus 6 décimos a temperatura com bancos de encerração você está com a rádio independente de Lajeado localizada no vale do Taquari rádio jornalismo em primeiro lugar uma empresa do grupo independente aqui se faz rádio informativo Langiru Langiru as informações da cooperativa Langiru dirigidas aos associados e comunidade muito bom dia associados e demais ouvintes inicia agora o seu informativo Langiru hoje tem Fórum Tecnológico do Leite hoje terça-feira a partir das 20 horas inicia a 15ª edição do Fórum Tecnológico do Leite cumprindo protocolos em virtude da pandemia o evento será transmitido no canal de Youtube do Colégio Teutórico Você poderá acompanhar não importa de onde estiver toda a programação Hoje o produtor Armando Roden de Tupandi vai falar sobre os impactos da redução de intervalos entre partos na sua propriedade Por outro lado o produtor Roberto Eric de Maratá vai compartilhar experiências relacionadas à implementação de tecnologias na gestão reprodutiva O debate será conduzido pelo médico veterinário do setor de leite do departamento técnico Diogo Cort Haverá possibilidade de enviar perguntas no chat O Fórum Tecnológico do Leite é uma realização do Colégio Teutônia e da Emater RS Car Conta Conta com o apoio da Secretaria de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado e instituições e entidades relacionadas ao agronegócio dentre elas a Cooperativa Langiru Acompanhe Langiru inicia a campanha de prêmios para associados A Cooperativa Langiru procurando valorizar a fidelidade de associados com cartão azul e verde lançou a campanha Langiru 66 anos sua cooperativa seus prêmios serão sorteados 10 prêmios entre os associados que estão entregando a produção e cumprindo as disposições estatutárias e regimentais até as datas dos sorteios para participar é simples o associado ou representante autorizado deve procurar uma das seguintes unidades setor de atendimento social do Departamento Técnico Agrocenter Langiru de Venancio Aires Agrocenter Langiru de São Lourenço do Sul Agrocenter Langiru do Shopping em Lajeado e recepções dos supermercados Langiru de Arroio do Meio Bom Retiro do Sul Cruzeiro do Sul Estrela e Poço das Antas nesses locais o associado ou representante autorizado deverá apresentar o novo cartão de identificação do associado azul ou verde além da autorização no caso de terceiros estando apto este receberá um cupom onde deverá responder de forma correta a seguinte pergunta qual a cooperativa que agrega valor à produção do associado e melhora a sua qualidade de vida há 66 anos após assinalar a resposta correta Langiru o cupom deverá ser depositado em uma das urnas disponíveis nas unidades citadas o primeiro sorteio ocorrerá no dia 13 de novembro dia do aniversário de 66 anos da cooperativa onde serão sorteados cinco prêmios uma terneira holandesa entre dez meses a um ano do programa de melhoramento genético Langiru um vale compras de mil e quinhentos reais em qualquer sessão das lojas agrocenter Langiru um vale rancho de um mil reais nos supermercados Langiru um vale combustível de quinhentos reais nos postos de combustíveis Langiru e um vale perfumaria de duzentos reais nas farmácias Langiru já no dia 17 de dezembro dia do natal solidário no supermercado Langiru ocorrerá o segundo sorteio com os seguintes prêmios uma novilha holandesa apta para a inseminação do programa de melhoramento genético Langiru um vale compras de dois mil e quinhentos reais em qualquer sessão das lojas agrocenter Langiru um vale rancho de um mil reais nos supermercados Langiru um vale combustível de quinhentos reais nos postos de combustíveis Langiru e um vale perfumaria de duzentos reais nas farmácias Langiru Atenção! A apresentação do novo cartão de associado é indispensável para a retirada do cupom Este pode ser retirado pelo titular da matrícula ou por um representante devidamente autorizado munido do cartão e da autorização preenchida e assinada conforme os dados solicitados O modelo de autorização está disponível na seção Canal do Associado no site www.langiru.com.br A retirada dos cupons pode ser feita até o dia 16 de dezembro Maiores informações podem ser obtidas junto ao setor de atendimento social do Departamento Técnico por meio do WhatsApp 519-96-78-4176 ou fones 51-37-62 56-47 e 0800-645-3062 O seu informativo Langiru de hoje fica por aqui Tenham todos um bom dia e até o próximo programa Produtor Rural Minerlan é a linha de sais minerais da Langiru elaborada nos mais rígidos critérios de qualidade para atender as necessidades do seu rebanho tanto para bovinos leiteiros e de corte quanto para ovinos caprinos e poedeiras Você encontra Minerlan nas lojas Agrocenter Langiru nas melhores casas agropecuárias ou com o vendedor da sua região Langiru nutrição animal alimentação completa e de alto desempenho para seus animais 19 minutos voltando para 6 com encerração 13,6 a temperatura